Olá a todos, aqui é Fábio Almeida que está falando, eu sou sócio da Alianzo. Estamos aqui tratando de um assunto que é a parte de holding aplicado à sucessão familiar e principalmente a parte de gestão e o que cabe e o que vem de consequência desse assunto. A holding tem sido muito demandada atualmente no Brasil, até mesmo porque as famílias começaram, as famílias que tem negócios e os negócios nasceram no berço de família começaram a se organizar por meio das holdings. Então nesse sentido se faz necessário organizar tanto a parte patrimonial como a parte de relação de pessoas, ambos importantes, porém se não estruturar a forma de passagem, isso pode gerar conflito e a holding é um dos instrumentos possíveis de serem utilizados nesta organização. As famílias, os empreendedores, os patriarcas e as matriarcas têm formado patrimônio e como num processo de gestão fazer esta passagem das empresas familiares. Nós temos dito que quanto mais estruturada estiver é melhor para passar o bastão. E temos dito também que a sucessão se faz em vida, a herança é pós-morte, a sucessão dá muito mais trabalho, porque ela é construída, ela não é imposta. E muitas vezes nesse ato de suceder ou de se organizar para suceder é que precisa de alguns mecanismos, né? Então se utiliza a holding exatamente nesse sentido. Não é nenhuma magia, sim é uma construção de trabalho e durante a holding você pode estabelecer algumas regras que passam pelo acordo de cotista, que passa pelo conselho de administração, pelo acordo de família, né? E isso organizando patrimônio e pessoa. O tradicional, e cada caso é um caso, mas o tradicional passa por isso, é segregar negócios, atividade empresarial, propriamente dito, negócios, operações de patrimônio. Ao longo do tempo, as empresas familiares e as estruturas familiares, elas vêm se organizando, misturando patrimônio com operação. E é nesse sentido que necessita se organizar por meio das holdings. As holdings possibilita uma estruturação. Então é importante que cada uma das famílias se organizem e se estruturem por meio de um processo contínuo de passagem de bastão para os seus sucessores. Obrigado.